Olá pessoas, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês rapidamente como utilizar a técnica do fade out, ou seja, de fazer a sua voz ir desaparecendo gradativamente em uma parte determinada da música ou no final, tanto faz. Aqui eu vou utilizar no final da música, mas você pode utilizar no meio, no começo, tanto faz, ok? Vamos ouvir a parte, primeiramente, que eu quero fazer o fade out, ok? Vamos lá. Ok, eu quero que essa parte, ela vai terminando gradativamente. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima da voz, mas poderia também ser do instrumental, tanto faz, e eu vou ouvir que, vou procurar a parte que eu quero que vai terminar. Minhas ideias já são imortais, mesmo se eu morrer... A partir daqui eu já quero que ele comece a terminar, não quero que termina, não quero que se ouça toda essa parte toda, não. Então eu vou selecionar e vou aqui em Options, desculpa, Options não, perdão, Favorites, e vou escolher a opção Fade Out. Quando eu faço isso, olha o que o programa faz. A própria música vai ir, a voz, a gravação, ela vai terminando gradativamente, ok? Vamos ouvir sem colocar lá no... com o instrumental, só a mesma voz. Minhas ideias já são imortais, mesmo se eu morrer, elas serão meus ideais, mate-me e eu viverei em alma. Isso. Se eu quiser, eu também posso colocar mais ainda. Vamos dar aqui, vou desfazer, né? Na setinha. Se eu quiser pegar essa parte aqui toda. Vou novamente, seleciono, né? Favorites, Fade Out. Mais um pouquinho do Fade Out. E agora vamos ouvir. E prontinho, tá feita a técnica. Vamos ouvir com o instrumental. Agora vamos supor que eu quero fazer com que o instrumental também tenha o mesmo efeito. Muito fácil, eu vou pegar aqui mais ou menos a parte, né? Aqui. Vou selecionar, esse é o instrumental, não é mais a voz, tá? Vou em Favorites, Fade Out. Vai terminar junto com a voz. Aí, essa parte aqui que sobrou, o que que eu vou fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso deletar ela ou eu posso silenciar. Se eu quiser silenciar, eu vou em Effects, Silence. Ou se eu quiser deletar, é só deixar ela selecionada ali e apertar Delete do teclado. Prontinho. Vamos ouvir? E aí, o efeito tá feito. Isso é ele automático. Mas, caso pra você não aparecer essa opção do Fade In, Fade Out, tem como você fazer tipo que manual. Vou ensinar pra vocês agora. Vamos desfazer tudo que eu fiz. Tá. Desfazer aqui, na voz. E agora eu vou desfazer no instrumental. Deixar tudo como estava antes. O que que eu vou fazer? De uma maneira manual. Eu vou pegar, vou clicar primeiramente na faixa de áudio que eu quero fazer esse efeito. E tem uma linha aqui na parte de cima da faixa de áudio. Eu vou puxar essa linha até onde eu quero que termina. Vou aqui, ó. Editando ela, né? Que eu tenho como puxar. Pra ir terminando assim gradativamente. Tá vendo? Que interessante. Que vai dar o mesmo efeito daquele Fade In, Fade Out que eu tinha feito. Eu posso fazer isso também no instrumental. Vou puxar a linha e ir adaptando ela aqui. Dou uma puxadinha aqui pra acabar todo mundo junto. E só ouvir. Prontinho. E o efeito está colocado. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um abração. Se inscrevam no meu canal. Beijo. Fui. Fui.